Tenho a palavra pra você, antes a mim O que você pediu a Deus, já está aqui O que você pediu a Deus, já está aqui O que você pediu a Deus, já está aqui O que você pediu a Deus, já está aqui O que você pediu a Deus, já está aqui O que você pediu a Deus, já está aqui O que você pediu a Deus, já está aqui O que você pediu a Deus, já está aqui O que você pediu a Deus O que você pediu a Deus, já está aqui O que você pediu a Deus O que você pediu a Deus, já está aqui O que você pediu a Deus, já está aqui O que você pediu a Deus, já está aqui O que você pediu a Deus, já está aqui O que você pediu a Deus, já está aqui O que você pediu a Deus, já está aqui O que você pediu a Deus, já está aqui